Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo GTA V Vida Policial LSPDFR aqui no canal, demorou? Então antes de mão galera, sejam todos bem-vindos ao canal Já ativa o sininho, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo Ativa o sininho galera, para não perder nenhum conteúdo no canal, demorou? Tem muita gente que não está recebendo notificação, eu estou fazendo live Algumas pessoas estão reclamando que não estão recebendo as notificações, demorou? Então ativa o sininho, vai lá, tira o sininho, conecta de novo, demorou? E o seguinte, conto com todos vocês para a gente poder estar batendo galera 2 mil likes nesse vídeo, conto com vocês, 2 mil likes Quem curtiu o conteúdo, dropa o like, compartilha o vídeo nas redes sociais WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim Ajuda o Bob a gente a compartilhar esse vídeo com mais um número de pessoas, demorou? Então bora para o vídeo Hoje eu estou aqui com a minha equipe do Bob galera, estou com a viatura do Bob Vocês pediram para eu poder pegar mais soldados, para a gente poder estar gravando o episódio Lembrando que é o seguinte galera, todo mundo sabe, a gente grava GTA V, Vida Policial Isso aqui são mods que a gente coloca no PC, tá? Pessoal, o que acontece? Algumas pessoas fizeram, Bob, grava vídeo com outros policiais, com parceiros, enfim Estou trazendo vídeo para vocês com parceiros, só que lembrando galera, que isso aqui é mod E esses personagens que a gente coloca, infelizmente, tem algumas ações que eles fazem durante o trajeto do jogo Que eu não consigo comandar Então às vezes ele buga A gente está fazendo a missão Ele dá erro na missão Às vezes ele não faz o que tem que ser feito na missão Então assim, se algo der errado durante o vídeo Não leve a mal, demorou? Trabalhar com outros personagens aqui que não são pessoas reais me ajudando É muito complicado, demorou? Então bora para o vídeo E o que a gente vai fazer galera? Copom passou para a gente uma informação Que próximo à praia Estava havendo um encontro de algumas pessoas ali E segundo consta, o departamento de inteligência conseguiu tirar algumas fotos E parece que está tendo um ponto de droga muito forte próximo à praia galera Inclusive aqui próximo à nossa delegacia O que acontece? Segundo eles falaram, tem pessoas armadas no local Eles já estão tão folgados galera Que eles montaram barraquinha e tudo Eles estão com várias pessoas armadas trabalhando no local Então assim, virou uma boca de fumo O negócio virou um negócio E a gente está aqui para poder tentar desmantelar essa quadrilha Tentar ver se a gente consegue fazer a apreensão dos mesmos aí, demorou? Então chega de falar aí Vamos embora para o vídeo aí Que vocês já devem estar louco aí, vamos embora Lembrando, viatura do Bop, tá galera? Bandeirinha do Brasil ali, ó Delegacia Deixa eu só dar uma... O que se os caras não querem entrar aqui? Os caras querem ir aqui fora? Então deixa aí, os caras querem ir aí Vamos lá mano Vamos começar a nossa vida policial aí Deixa eu só me situar onde eu estou galera Tá, a gente está aqui O parangoleia mais ou menos aqui assim mano Vou deixar marcado aqui, vamos lá velho Vamos deixar o Giroflex ligado galera Até porque a gente está com duas pessoas aqui do lado esquerdo da nossa viatura Bora lá mano Vai falando como é que está o gráfico do jogo aí galera Se está show ou se não está A camonete ficou chave hein mano O gráfico está insano Aqui é o seguinte pessoal A gente já tem que começar a tomar cuidado aqui ó Já vou estar desmarcando aqui o local É aqui próximo A gente já tem que começar a dar uma olhada em tudo aqui Ver se a gente vê alguma atitude suspeita Aqui nas vielas Vamos fazer aquela ronda ostensiva aqui galera Vamos dar uma olhada aqui nas vielas Parece que não é por aqui Vamos olhar aqui mano O negócio é aqui perto galera O negócio é que a gente tem que andar para poder descobrir onde que é o local dos meliantes aí Vamos lá mano Já vai dropando aquele like quem está curtindo a série para estar fortalecendo o canal Quem gosta da série Vamos ajudar o Bob a bater dois mil likes nesse vídeo Vamos descer para cá pessoal Toma cuidado com os pedestres aqui ó O que você está falando aí rapaz Fica na sua aí irmãozinho Vamos quebrar para cá pessoal Vamos vir aqui que aqui é mais largo ó Porque aqui a barca não passa não mano A barca aqui é sinistra mano Agora vamos Toma cuidado com os nossos policiais aqui ó Opa 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 Parece que a gente saiu em cima mano Olha aí pessoal Atitude suspeita ali ó Não tem como a gente entrar Vamos estar tentando achar algum lugar aqui mano ó Galera vamos fazer o seguinte Vamos encostar a nossa viatura aqui ó Eu acho pessoal Que os policiais que estão comigo Eu acho que eles não vão subir a escada aqui Vamos ver Não sei se aí meu senhor está atrapalhando aí vai Olha isso mano Ah velho Sai fora cidadão Vai vai pega descendo Bora 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 Limpa ar aí vai 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 Vamos aí pessoal Vamos ver se o pessoal vai subir Ah vai subir ó Eu só não sei se naquela escada ali eles vão subir mano Mas eu vou estar dando uma olhada aqui Vamos estar dando uma olhada no local né pessoal Eu não quero tomar tiro Quero voltar para casa inteira mano Eu acho que eles não sobem aqui não Vamos lá Eu vou vir aqui que eu quero pegar meu sniper Eu quero estar dando uma olhada no local ali mano Vamos lá Não quero chegar muito próximo Para não estar atrapalhando eles não verem a gente mano Caraca velho É aqui mesmo pessoal Olha isso Ó O cara está com a ferramenta na mão O cara ali está armado Tem um cara com meu sniper no terraço mano Esse aqui vai Ó tem um cara com binóculo ali velho Vacilão Ó esse aqui está facinho hein É só esse local aqui galera Eu acho que é hein mano Olha lá mano a menininha Eles botam mulher para trabalhar velho Esse povo é muito vagabundo velho É o pessoal lá da favela Lá da Lá de baixo da biqueira da favela mano Eu conheço esse pessoal aqui já Galera é o seguinte ó Tem um pessoal ali que estão todos armados Vocês estão vendo lá que tem uma menininha ali ó Lá na frente com a banquinha Eles são muito descarados os caras velho Deve ter mais gente por ali Eu não consigo ver Vamos estar descendo aqui galera Vamos ver se a gente consegue pegar uma outra vista Para a gente poder ter certeza de mais ou menos Quantas pessoas são Que eu não quero dar o bote errado não mano Caraca meu Quase que eu caí aqui Vamos lá Bora aí guerreiro Vamos descer aí Pode descer que eu já estou Já me situei aqui que está pegando lá mano Vamos lá Cheguei pessoal Vamos descer aqui Entrei guerreiro Galera eu vou estar chamando a equipe do SAMU Para estar vindo Prestar o primeiro atendimento a essa vítima aqui ó Aí já chamei a equipe do SAMU Eu vou entrar na viatura Vamos estar deslocando para aquela parte mais ali pessoal Da esquerda Para a gente poder ver o que está acontecendo ali ó Vamos lá Vai só um do lado de fora agora Vamos fechar a porta da viatura Olha eu já estou escutando a equipe do SAMU Chegar aqui ao local para atender o Cidadão que está tentando me agredir aqui ó Eu só me defendi né pessoal Olha lá a equipe do SAMU já está vindo ali ó Tomar cuidado com esses caras do SAMU Olha lá 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 Olha lá Estão falando Esses caras do SAMU são doidão mano Vamos lá galerinha Vamos tomar cuidado aqui ó Vamos quebrar para a direita Que eu quero ver se tem mais alguma coisa lá na frente pessoal Eu não sei quantas pessoas estão ali na frente Entendeu Aqui ó Caraca mano O bagulho ali parece que é gigantesco cara A gente tinha que subir em algum lugar Para poder ver isso aí mano Não mano Isso aqui vai dar BO galera Vai dar BO Se eu descer aqui vai dar BO Entra aí guerreiro Entra aí Vem cá Vamos ali mano Galerinha Aguentar as pontas aí mano Eu não quero dar bote errado aqui não Ó Ó Ó Ó Os caras com binóculo ali A menininha ó O bicho vai pegar hein mano E aí galera Não sei se a gente espera anoitecer pessoal Para a gente poder invadir essa biqueira aqui Desses caras mano O que a gente faz hein mano A gente tem que tentar por trás O que a gente faz galera O que vai dar merda mano Isso aqui vai dar merda Caraca O pior que é mesmo mano Vamos aqui pessoal Aguentem as pontas aí Eu só quero me situar aqui Aguentem aí galera Vamos lá mano O que a equipe do BOP Aqui a gente não pode dar bote errado não mano Deixa eu só ver aqui O pior que é mesmo cara ó Menininha tá ali Legalize drogas Legalize o Ed mano Pessoal é o seguinte Vamos nos preparar aqui Para a gente poder fazer a invasão no local E eu já volto com vocês aí Demorou? Aí pessoal é o seguinte Tamo de volta aqui ó A gente já estudou a melhor forma de tá entrando Ah não tem como não galera Vamos ter que entrar pela frente Se a gente for pelo fundo Tem Uma grande chance do pessoal Que tá de carro Escapar pela frente Então a gente vai entrar pela frente mesmo E seja o que Deus quiser mano Vamos pregar fogo nesses caras mano Bora lá galera Vamos ligar o giroflex Partiu aí mano Bora lá Bora lá Já vou parar a viatura aqui ó De frente ó Vamos dar B.O. mano ó Já vamos descer Já vamos sapecar mano Vai lá Bora lá Bora lá guerreiro Já vamos por pra gravar o bagulho aqui ó E a bala vai comer agora Vai cantar Já vou pegar aquele arrombado ali ó Pronto Peguei peguei A menininha aqui ó Despreocupado ó A menininha tá armada A menininha tá armada Dá cover Dá cover Dá cover Dá cover Dá cover Tomei tiro Tomei tiro Caraca mano Dá cover O cara tá vindo aqui Guerreiro O cara tá vindo aqui Guerreiro Cadê o sniper Tava lá em cima Dá cover Dá cover Dá cover Tô tomando tiro Tô tomando tiro porra A menininha aqui mano Ó Caraca mano Tá difícil hein mano Vou pegar minha calibre 12 aqui agora ó Meia tranca Toma aí arrombado Morre verme Os cara vão fugir lá Os cara vão fugir lá guerreiro Os cara vão fugir Vão entrar Vão entrar Vão entrar Já era Aquele ali tá desarmado Aquele ali já era Toma seu verme Tem um ali Tem um ali ó Chama o reforço Chama o reforço Bora Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Recarrega Recarrega Aquela ali já era ó Ela já se rendeu Vou entrar Vou entrar Nossa senhora Vou tomar tiro Vou tomar Vambora Vambora guerreiro Vambora Vamos invadir Vai entrando Vai entrando Acabou mano Já era todo mundo Parça Caraca Beg As viatros já chegaram Vou tá chamando A equipe do SAMU Pessoal Caraca Beg Bora lá mano Conseguimos Ficou ninguém vivo Pra prender Meu Pô Aí pessoal Caraca mano A equipe do SAMU Já chegou aqui ó Tem um cara lá em cima Galera Tem um cara lá em cima Ó Vacilão ali Vambora 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 Deita 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 no chão Perdeu Deita no chão Vai Deita 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 seu verme Bora Bora Deita no chão Deita no chão Vacilão Aí pessoal Vocês viram aí ó Conseguimos Acabamos com a boca de fumo aqui Mas infelizmente galera Não conseguimos Esse aqui tá vivo ó Sniper do cara aqui no chão ó Vamos ver se o pessoal do SAMU Consegue reanimar essa galera aí Pra gente poder Até efetão Ó Um ali levantou ó Um ali levantou ó Já vai deitando aí Deita no chão Deita no chão Não sei não SAMU Vai cidadão Deita no chão Vai Deita no chão Deita no chão Vamos Deita 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 Vai SAMU Pega descendo aqui Vamos cidadão Aí galerinha Conseguimos Perfeitar a pisão De mais um aqui ó Tamo com dois presos Tem mais um aqui ó Mais um Equipe do SAMU Tá chegando em peso aqui mano Esse vacilão aqui Eu vi ele aqui também mano Esse aqui já era pra ele ó Vai cidadão Deita no chão Não 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 Vai querer encarar mesmo Deita no chão cidadão Vamos Deita no chão Vai Deita no chão Aí galera Conseguimos prender três aqui ó Três miliantes da galerinha Tem mais dois ali Olha lá mano Tá reanimando uma galera Galera parça Três presos aqui ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai escapar não parça Vai escapar ninguém mano Vai deita no chão Todo mundo Deita no chão Vacilão Onde você vai irmãozinho Deita no chão Deita no chão Deita Vai vai De oelho Deita 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 Vamos 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 Vai vai Deita no chão Aí galerinha Conseguimos efetuar a prisão De mais um aqui ó Show mano Show Cadê Tem mais um vacilão aqui ó Aquela menininha ali Ela também Casa dela caiu parça Tá achando que vai Vai minha filha Vai vai Deita no chão Você também Vai Não meu filho Deita no chão Mandei você deitar no chão Deita no chão Vai Bora Sai de perto de mim cidadão Pega descendo Vai Aí galera Aqui vai Olha a galera Que a gente conseguiu Prender aqui mano Tem mais um ali Que eu tô vendo Mais um bandidão ali Fazendo de bobo ali ó Esse cara aqui mesmo mano Deita no chão Deita no chão Deita 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 Vai 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 Deita Mas rapaz Bora lá galerinha Vamos tá fazendo a prisão daqui ó Conseguimos A equipe do Samu Trabalhou aqui hoje hein mano Olha a galera Que a gente conseguiu Prender aqui mano Os caras tão vacilando aqui ó Vai cidadão Esse aqui ó Eu quero esse cara aqui ó Vai deita no chão Deita no chão Deita no chão Vai rapaz Deita no chão seu verme Caraca Tem mais um vacilão aqui ó Tudo drogado ó Vai deita no chão Deita no chão Deita no chão Você vai filho Deita no chão cidadão Deita no chão Vai deita 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 Vamos Galera Olha o tanto de gente Que a gente conseguiu Prender na boca de fumo Aqui velho Deixa eu só talgemando Nesse cara aqui mano Haha molecão Aí sim mano Hoje foi top o trabalho Galera Olha aqui ó A equipe me ajudando Aqui no apoio ó Pessoal Vamos tá chamando Transporte múltiplo aqui ó Que aqui tem gente Pra caramba Tá prendendo Pessoal É isso aí Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Demorou O episódio foi sinistro aí Eu queria que tivesse tido Mais uma troca de tiro Mas infelizmente não deu A equipe foi muito rápida aí A gente já prendeu A galera aí Todo mundo aí Demorou Então Galera Quem que tá curtindo Esse vídeo Quem tá curtindo A série Vida Policial Já dropa o like Pra gente Vamos tá tentando Bater dois mil likes Nesse vídeo Olha a bagunça Que tá aqui atrás mano Caminhão da polícia Trelou com o caminhão Da Samu Que tal a zona Galera Então Dropa o like Muito obrigado Pela presença de todos No vídeo Demorou Quem tá chegando agora Ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo No canal Pra não tá perdendo As lives Demorou Passa na descrição do vídeo Se inscreve na minha Twitch TV Tá rolando várias lives Na Twitch Demorou Conto com todos Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo